Tudo bom, pessoal? Hoje, atendendo a pedidos, nós vamos falar sobre os vistos P para os Estados Unidos. Todos eles são vistos consulares, ou seja, você tem que fazer no consulado da cidade, onde você está, na verdade, do país onde você está. São vistos que podem permitir que alguns atletas, artistas, grupos de entretenimento vão para os Estados Unidos legalmente para fazer a sua performance. Eu tenho diversos casos, diversos clientes que eu mesmo, eu pessoalmente, fiz esses processos, protocolamos aqui no consulado americano de São Paulo, fizemos a transferência deles, eles foram legalmente. Vou contar para vocês alguns casos que acabaram dando problema lá nos Estados Unidos porque as pessoas foram com o visto B1 e B2 para fazer uma apresentação, seja de uma peça teatral, seja de um stand-up comedy, seja de um, enfim, qualquer tipo de entretenimento. Você precisa, sim, ter um visto específico, esse visto tem que ser feito no seu país de origem. Então eu quero falar com eles, com vocês, vou explicar o P1, P2, P3 e P4 logo depois da vinheta. Vamos lá? Vamos falar primeiro sobre o visto P1. P1, ele se divide, na verdade, ele se divide em P1, P1A, P1B, P2, P3 e o P4. Vou explicar para você de uma forma bem simples, por favor, não estou aqui querendo entrar muito no assunto porque depende, vocês vão perceber que a semelhança entre alguns deles depende de algumas características muito peculiares, muito pequenas e eu não quero que vocês se confundam entre uma e ela e você mesmo fale, olha, esse aqui é o pra mim, não é. Você precisa conversar com um profissional, esse profissional vai te explicar dentro da experiência dele, vai te enquadrar dentro da melhor forma de aplicação e vai fazer essa aplicação para você aí no consolado mais perto da sua cidade, ok? Vamos lá, o P1 é um visto direcionado para atletas ou grupos de atletas que pretendem fazer algum tipo de performance nos Estados Unidos. Essa performance pode ser um treinamento, pode ser uma competição, pode ser uma preparação, pode ser um condicionamento físico diferente. Muitas vezes, alguns atletas do fisiculturismo, por exemplo, eles acabam indo para os Estados Unidos com a intenção de se preparar melhor, de ter acesso a melhor suplementação, de ter acesso a melhor equipamento, de ter acesso a melhor tecnologia para se preparar. Alguns atletas do MMA, muitos, muitos atletas de MMA, eu já fiz processos de IP para que eles possam ir para os Estados Unidos treinar, se estruturar, fazer toda aquela preparação física deles para competir em grandes campeonatos, certo? O Brasil é sim um grande berçário de grandes atletas, reconhecido mundialmente pelo jiu-jitsu, reconhecido mundialmente por grandes lutadores, reconhecido mundialmente por atletas de realmente topo. Então, esse é um visto que se usa bastante, o P1A, certo? As pessoas perguntam para mim, poxa, mas e se eu for para os Estados Unidos, eu sou casado, tenho filho, minha mulher vai poder trabalhar, esse visto dá direito para minha mulher trabalhar também, ou para o meu marido trabalhar, caso a mulher seja aplicante, atleta? Eu tenho alguns casos que são assim. E essa pessoa vai poder trabalhar, meu filho vai poder estudar, né? Na verdade, no próprio site da USIS, ela fala do consulado americano, também existe essa mesma informação dizendo que o P, ele concede para filhos menores de 21 anos, solteiros e não emancipados, e o cônjuge, o visto P4. O visto P4 não dá direito ao trabalho, seu cônjuge, sua esposa, seu marido não vão poder trabalhar, seu filho não vai poder trabalhar, mas está muito claro lá no próprio site do consulado e da imigração que, sim, o seu filho pode ter acesso à escola e à college, ok? Então ele vai poder estudar tranquilamente, legalmente dentro do país, porém não vai poder trabalhar lá dentro, o que não é o caso do aplicante. Esse visto deve ser aplicado com uma documentação extremamente robusta, que justifique realmente a necessidade dessa transferência, dessa ida para esse treinamento, ou para você competir, ou para você treinar alguém, ou para você treinar a si próprio, e esse visto é concedido por um período não superior a 5 anos, dependendo do que você vai fazer lá. Então ele vai ser concedido pelo período no qual você pretende ficar lá, certo? E é extensivo ao P4 também. Ocorre que, caso você precise de uma prorrogação, você pode pedir uma prorrogação desse visto por mais 5 anos, não mais do que 10, ok? Não é permitido você ficar mais do que 10 com o visto P1A dentro dos Estados Unidos. Então você pode pedir para 5 anos, se justificar essa documentação que você peça para 5 anos, pode pedir uma nova extensão desse visto, uma nova renovação desse visto por mais 5 anos, certo? Vamos falar agora do P1B. O visto P1B é concedido para membros de grupos que tenham reconhecimento internacional. Ou seja, não adianta você fazer uma prova de que você é conhecido dentro do Brasil. Se você tem um grupo, por exemplo, de uma apresentação qualquer, de uma atividade qualquer, vou só dar um exemplo. E ele é muito reconhecido dentro da sua cidade, você é muito famoso dentro da sua cidade ou dentro da sua região, mas você não é conhecido internacionalmente. Você não tem nenhum tipo de convite internacional, você não tem uma atuação internacional, você não tem alguma forma de comprovação de que tem certa relevância fora do seu âmbito de conhecimento, do seu país, que tem alguma forma relevante da sua apresentação fora. Isso não cabe este visto. É importante no P1B que você demonstre que você tem um reconhecimento internacional. Uma competição que você participou, algum evento que você participou, algum tipo de apresentação da qual você participou, internacional, em qualquer lugar, obviamente. Não precisa ser, ah, me apresentei no Louvre. Não, mas você precisa ter uma atuação internacional, um reconhecimento internacional. Isso é o que você precisa demonstrar. Um exemplo de uma situação que já aconteceu comigo, um cliente meu, uma situação bem curiosa, encaixava para ele o P1B, mas ele nunca tinha se apresentado fora do Brasil. E aí, como é que a gente faz? Como é que funciona essa situação? Esse mesmo cliente tinha feito diversas apresentações online e o vídeo que ele tinha gravado tinha se alastrado de uma forma tão grande que na hora que nós puxamos os relatórios do YouTube dele, tinham muitos, mas muitos acessos de muitos países e muita divulgação daquele vídeo que ele tinha gravado. Ou seja, o reconhecimento dele é, sim, internacional. O reconhecimento desse grupo, na verdade, ele passou a ser internacional, porque a mídia levou isso para fora e, obviamente, precisa ter uma comprovação de que isso foi relevante. Não adianta você pegar gráficos demonstrando que a sua apresentação foi para o Japão, para a Coreia, para a Argentina e o nível de pessoas, o número de pessoas que assistiu isso ou que teve acesso a isso ou que continua assistindo isso e se importando com o seu trabalho é um número muito pequeno e irrelevante. Isso não tem impacto. Mas, no caso desse meu cliente, 55% das visualizações desses vídeos, dessas postagens dele, vinham de fora, de países de língua portuguesa. Então, a gente conseguiu demonstrar isso e ele acabou pegando o visto P1B para ele. Para ele e para a equipe dele, na verdade. Esse visto é um visto concedido por um ano, prorrogável por mais um ano. Não período superior a isso. Ok? Vamos falar agora do visto P2. O visto P2 é geralmente concedido para artistas de intercâmbio. Eu vou tentar falar de uma forma bem simples para vocês entenderem, porque esse é um visto cheio de pequenos detalhes, cheio de pequenas questões que podem mudar muito, muito, muito a avaliação dele. Então, eu vou dar um exemplo para você. Primeiro, esse artista tem que demonstrar que ele faz parte de um grupo, de uma apresentação reconhecida pelo governo desses dois, do país dele, do país dos Estados Unidos, na qual ambos tenham feito uma parceria de intercâmbio na mesma estrutura. Então, eu vou dar um exemplo para você. Um filme, tá? Um exemplo simples. Um filme gravado por, sei lá, um estúdio de Hollywood que resolve usar um artista brasileiro para gravar um determinado filme. Por exemplo, o Rodrigo Santoro. Vou dar um exemplo para vocês. Ele é contratado por um estúdio para fazer um determinado filme. Vamos dizer que ele foi gravar lá o 300. Lembram do 300? Falar de Esparta. Esse filme, possivelmente, ele usou alguns artistas através do visto P2. Não quero dizer que foi necessariamente isso, porque muitos deles ali se enquadrariam até em outros vistos até maiores em razão da fama dele, em razão do resultado deles, em razão do tamanho do investimento, do empreendimento, até justificaria outros vistos. Mas eu estou querendo falar de uma forma muito simples para vocês. Há um acordo, certo? De intercâmbio de atores. Rodrigo Santoro veio gravar uma parte do filme aqui no Brasil. Aí ele foi lá para os Estados Unidos gravar uma outra parte do outro filme. Aí vieram artistas americanos para o Brasil dentro desse mesmo contrato, dessa mesma apresentação, dessa mesma estrutura artística. Eles foram e voltaram dentro de um mesmo âmbito dessa parceria. Então, o visto P2 foi de uma forma bem simples para vocês. Não quero entrar em muitos detalhes, porque senão acaba confundindo. O P2 confunde muito. Então, basicamente, é isso. Esse é um visto concedido pelo período no qual é feito esse intercâmbio de artistas, de profissionais. Então, o contrato pode ser mais longo, o contrato pode ser mais curto, o filme pode demorar um ano, dois anos para ser gravado. Depende bastante do tipo dessa estrutura, mas não mais do que dois anos. É um mais um. Vamos falar agora do visto P3, que eu gosto bastante dele. Fazemos um monte aqui no escritório de São Paulo. muitos artistas, muitos amigos meus acabaram, muitos artistas que acabaram virando amigos meus foram para os Estados Unidos. A gente faz sempre o acompanhamento desses artistas. Cada vez que eles vão, a gente acaba tendo que fazer alguns ajustes, pedir novo visto. Às vezes o visto é um pouco mais longo, dá um pouco mais de tempo para eles. Vou falar deles para você. Agora, visto P3. O visto P3 é concedido para artistas e grupos de artistas, de trabalhos, de entretenimento, basicamente, nesse sentido. Ele é fornecido mediante a comprovação de que você tem um contrato com uma empresa nos Estados Unidos, com uma empresa de eventos, ou com uma casa de eventos, ou com uma casa de apresentações, ou com alguém que eventualmente resolveu te contratar para ir fazer uma apresentação. Um exemplo muito simples que a gente tem aqui são alguns artistas de stand-up comedy. Muitos deles, às vezes, iam para os Estados Unidos sem visto. Eles entravam com visto B1. Nós tivemos dois casos que as pessoas vieram nos procurar porque eles chegaram para fazer o show, foram, obviamente, na comunidade brasileira, é complicado nos Estados Unidos, eles tiveram uma denúncia de que essas pessoas estariam se apresentando naquela casa sem o visto, tiveram um problema seríssimo, acabaram sendo mandados de volta para o Brasil com os vistos cancelados. Então, nós tivemos que refazer toda essa parte justificativa para poder reativar o visto deles, pedir desculpa, pelo amor de Deus, que não foi bem assim, não é desse jeito. E aí pedimos o de turismo e tivemos que pedir depois, posteriormente o de turismo, o visto P, para que eles pudessem efetivamente ir e trabalhar e fazer as apresentações deles normalmente. Ou seja, se você é um artista, se você é um comediante, se você tem um grupo de apresentação, não vá com o seu visto B1, um B2 para os Estados Unidos. Você precisa fazer aqui no Brasil antes o seu visto P ou outro que seja mais pertinente ao seu caso para que você faça realmente a apresentação de uma forma legal e não tenha problemas com eventuais questionamentos ou na própria imigração falar a verdade. Ó, estou aqui, meu visto está aqui, sou artista, estou vindo fazer uma apresentação, está aqui meu visto P, vou ficar tantos dias, vou fazer essa apresentação e volto para o meu país. Este é o intuito desse vídeo, deixar claro para vocês que sim, existe essa possibilidade, porém, você precisa atentar para que seja feito da forma correta. Forma correta é aplicar esse visto no Brasil antes de você sair e chegar legalmente lá para fazer a sua apresentação. Esse é um visto que geralmente é concedido por um ano, prorrogável por mais um ano, dependendo, obviamente, do nível de apresentação que você tiver, do tempo dessa apresentação, por quanto tempo você vai ficar, qual o período que você vai fazer apresentações, ah, eu vou apresentar, eu tenho contratos já para fazer uma apresentação em março, abril, uma em dezembro, óbvio, você já junta tudo isso e já pede em um só todos esses períodos que você vai acabar ficando lá a trabalho, tá bom? P4, como eu falei para vocês, é um visto de cônjuge e filhos, é um visto de acompanhantes e dependentes. Existe uma diferença nessa terminologia, acompanhante e dependente, mas é irrelevante aqui para vocês, P4 é concedido para essas pessoas, cônjuge e dependentes menores de 21 anos, solteiros e não emancipados, tá bom? Bom, espero que tenham gostado desse vídeo, quis trazer essa informação para vocês, porque muita, muita, muita gente pede para eu falar sobre esse visto, quis trazer aqui para vocês, quero fazer aqui para vocês essa apresentação desse visto, na semana que vem eu estou fazendo uma entrevista que eu quero trazer aqui para vocês com duas pessoas do consulado que vão comentar sobre essa forma de aplicação de visto, consular, embaixada, como funciona, quem pode aplicar, quem não pode aplicar, quem está legalmente habilitado a aplicar esse tipo de visto, quero trazer para vocês informações de como fazer a sua autoavaliação antes de você aplicar qualquer tipo de visto no consulado, na embaixada ou qualquer outro lugar, você precisa ter essa consciência, esse checklist, vou trazer nos próximos vídeos aqui para vocês e eles vão falar bastante sobre isso também, tá bom? Quem não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, um monte de informação nova vai chegar agora aqui a partir da semana que vem, estou montando uma série de vídeos aqui, a gente já tem sete vídeos gravados aqui, bem bacana, quero gravar mais dois para trazer aqui no canal, quem não se inscreveu no nosso Instagram, está aqui o link, se inscrevam, sigam no Instagram porque eu vou trazer agora para vocês uma série de novidades, quero ficar aproximadamente 28 dias na Europa, vou ficar 28 dias na Europa, vou para os Estados Unidos 10 dias, volto para a Europa por mais 15 dias porque eu quero fazer uma série de vídeos e posts trazendo uma série de informações para quem pretende realmente empreender fora, morar fora, se estruturar fora, quero que as pessoas conheçam um pouquinho mais, abram um pouco mais da cabeça e entendam que o mundo é imenso, e você, às vezes as pessoas olham para um único lugar ou criam aquela expectativa dentro da cabeça delas de que não, eu quero ir morar nesse lugar porque eu fui lá uma vez e gostei, mas tem muitas outras coisas que as pessoas não conhecem, muitos outros países que as pessoas não conhecem e eu vou aproveitar agora do final de maio até o final de julho, que são as férias do meu filho, eu quero aproveitar para a gente fazer um monte de viagens para vários lugares que eu já programei aqui, vários países, várias culturas, vários mercados, várias moedas e você vai perceber que às vezes você escolheu um outro país onde o real é mais forte do que a moeda dele, você chega lá com um custo de vida baixíssimo e uma qualidade de vida altíssima e eu quero mostrar pelo menos quatro desses países para vocês que eu tenho certeza que você não tem nem ideia de quais ser. Gente, grande abraço, muito obrigado, fiquem com Deus, deixa seu comentário o que você achou do visto P3. Obrigado.